CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria química. Eu converso com Giovana Capelano, coordenadora de ESG do Grupo Sabará. O Grupo Sabará é uma companhia brasileira especializada em tecnologias, soluções e matérias-primas para os mercados de tratamento de água, nutrição e saúde animal e para as indústrias de alimentos e bebidas. O Grupo Sabará tem 65 anos de história e atua em mais de 40 países. Giovana, que prazer recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Bem, Rosana, obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Quando a gente fala do Grupo Sabará, né, Giovana, a gente lembra imediatamente do Ulisses Sabará, que é um dos pioneiros da sustentabilidade no país, com uma história linda, é um desbravador da Amazônia, ele é lá atrás dos insumos que hoje fazem parte dos muitos cosméticos mundo afora. Conta um pouco da história do Ulisses pra gente. Bom, o senhor Ulisses acho que é realmente uma inspiração, assim, ele traz muito propósito pra nossa empresa. Em 2016, ele foi reconhecido como um SDG Pioneer, né, um pioneiro nos ODSs em Nova Iorque, pelo ODS 15, que é o ODS de Vida na Terra. E hoje ele é, na verdade, um líder de impacto, né, que é um programa onde ele é porta-voz desse ODS dentro do Brasil. E ele sempre teve uma relação de querer trabalhar com a Amazônia, ele conta uma história dele de vida que é muito gostosa, muito interessante de ouvir. E ele conseguiu, né, trazer isso e trazer, na verdade, uma economia, que a economia, ela girasse de forma que a gente conseguisse levar para os povos dos nossos biomas, né, dos biomas brasileiros, valor e também tendo um valor na floresta em pé. Então, a gente conseguiu fazer, desenvolver essa cadeia, mantendo a floresta em pé, trabalhando com produtos não madeireiros e trazendo isso para o mercado mundial. Você acha que ter alguém, um líder assim, inspira os funcionários, colaboradores, parceiros e fornecedores? Hoje, os zeros da cadeia produtiva estão, de fato, preocupados com quem está no comando mesmo, quem está no coração da empresa? Com certeza. Eu acho que o ESG, ele veio muito nesse sentido. Então, quando a gente fala de ESG, a gente não está falando só do ambiental, né? A gente está falando de todas as pessoas envolvidas, desde a nossa cadeia até o nosso consumidor. E a gente também está falando da governança das empresas. Então, com certeza, ter um líder assim, ele inspira a gente muito e toda a nossa cadeia, todas as pessoas que a gente consegue envolver. Nas reuniões que vocês têm, nos workshops, nos bate-papos, qual é a mensagem que ele quer deixar para vocês para engajar a todos nessa jornada sustentável? É distribuição e valorização de todo mundo, eu acho. A gente consegue ver muito na mensagem dele que a gente precisa respeitar quem está ali na ponta, quem está ali fazendo a coleta dos nossos produtos. Ele fala muito do conhecimento, do respeito que a gente tem que ter dessas pessoas. Então, a gente, às vezes, fala muito em levar a tecnologia, mas o que eles têm para ensinar para a gente também? Então, acho que talvez a palavra, as duas palavras que a gente consegue trazer a respeito, é a integração. E que é muito importante, né, Giovana, quando a gente fala de agenda ESG, não focar apenas na questão da tecnologia, da inovação, nas máquinas, mas sim pensar em como as pessoas podem fazer a diferença, em como ter um time diverso, heterogêneo, para aproveitar os saberes de cada um deles. Agora, Giovana, eu queria repercutir com vocês a questão do tratamento de água, que é o principal negócio aí da holding, responde por 50% do faturamento. A gente sabe que hoje no mundo, 2 bilhões e meio de pessoas não têm acesso a saneamento básico. No Brasil, 35 milhões de pessoas não têm também acesso a água tratada. E 47% da população não têm rede de esgoto. O que é que impede, na sua avaliação, que o saneamento básico chegue para todos? Eu acredito que um dos maiores problemas que a gente tem hoje no Brasil talvez seja a logística, na verdade, né? Então, tecnologia e conhecimento a gente tem, mas a logística, ela é muito difícil, principalmente quando a gente trata de levar esse tipo de produto para comunidades mais isoladas, seja na Amazônia, seja no Cerrado, na Caatinga. Então, eu acredito que talvez o maior problema que a gente tenha hoje seja em relação à logística. E a logística está emperrada por quê, Giovana? Eu acho que a gente precisa de um trabalho em conjunto, né? Então, talvez o mercado, o marco do saneamento, ele venha trazer esse trabalho em conjunto, tanto da parte pública quanto da parte das empresas. Então, a gente trabalhar a sociedade de uma forma geral, né? Empresas e poder público e sociedade em prol de conseguir levar os nossos produtos para esses locais é super importante, assim. E ter investimento, né? Então, às vezes, a gente não tem os investimentos necessários porque o que está embaixo da terra, às vezes, não dá voto. Você acha que agora, com o marco legal do saneamento instituído recentemente no Brasil, isso traz de fato um potencial maior de atração de investidores e a gente possa, com isso, mudar esse quadro de falta de acesso de saneamento à população? Eu acredito que sim, porque as empresas, elas provavelmente vão vir e vão investir em levar a água, né? Para esses locais que hoje não tem. Então, conseguir levar a água é uma das questões mais importantes. Hoje, o Grupo Sabará trabalha com a questão da qualidade da água. Então, a gente, aliás, nós temos clientes, por exemplo, na Amazônia, a gente faz toda a logística, é um investimento da Sabará, fazer essa logística e conseguir atingir lugares que são de difícil acesso. Mas eu acredito que com mais empresas trabalhando em prol disso, tanto de levar água como levar água de qualidade, que também é uma questão super importante, a gente vai conseguir democratizar esse acesso, né? Assim, de forma que a gente consiga atingir mais pessoas. E na sua avaliação, como especialista trabalhando na área, qual é o papel das empresas? A gente sabe que as empresas hoje controlam os recursos naturais muito mais do que o poder público. Elas têm, de fato, um poder de decisão muito maior. Elas não deveriam ter, digamos assim, uma atitude mais proativa, mais incisiva para conseguir fazer com que todos tenham acesso à água de qualidade? Eu não sei se o papel da empresa seria, de fato, fazer isso, mas eu acredito que seja esse controle de como está sendo usado. Então, como que os mercados estão utilizando esse bem? A gente está usando de uma forma que possa gerar escassez? A gente está olhando para isso de forma que não só os nossos produtos usem esse bem, mas que as pessoas da sociedade que estão ao entorno da empresa têm acesso? Então, eu realmente acredito que as empresas, elas precisam olhar. E hoje no Brasil é inevitável a gente ter empresas que têm, sérias, né? Que tenham esse olhar social também das comunidades que estão ao entorno de onde a gente está instalando. Então, eu realmente acredito que o olhar das empresas é a forma como vamos cuidar desse bem mais do que o que a gente pode entregar. E aí, a partir da entrega, realmente acredito que o marco do saneamento, ele entraria para suprir essa lacuna. Porque aí a gente tem um problema cultural, né, Giovana? No Brasil, a água não é valorizada. As pessoas, por ter água em abundância, lidam de uma forma irresponsável com a questão do desperdício. Você acha que a taxação da água seria um caminho eficiente, sobretudo para a indústria e a agricultura, que hoje são os maiores consumidores? Eu acho que pode ser um caminho eficiente, sim. A gente sabe que tudo que mexe no bolso traz uma consciência ali junto, independente se seja uma consciência de saving de recurso financeiro, você está trazendo também esses projetos de saving do recurso físico, né, da água mesmo. Então, eu acredito que possa ser um caminho, mas tem que ser bem analisado como que vai ser feito, também olhar quem que são os maiores consumidores de fato e pensar muito bem nisso antes de colocar em prática. É, a gente está num país, eu falei de abundância, de fato, a gente tem a maior reserva de água doce do mundo, né? 12% da água doce está aqui no Brasil. Além disso, dois grandes aquíferos, né, o Guarani e o Alter do Chão. Só que temos um problema gravíssimo de distribuição. Em algumas regiões, a água não chega. E o que é mais paradoxal, a região norte, que tem toda aquela abundância, lá as pessoas não têm, de fato, acesso a água tratada nem esgoto. É um tipo, realmente, de contradição que deixa qualquer empresário indignado com essa situação. Com certeza. Aliás, falando do senhor Ulisses, ele mesmo tem um projeto próprio dele no Piauí, que tem bastante aquífero, mas precisa ter perfuração, né, no solo dos poços. Então, ele vai lá, pessoalmente, a ONG dele, perfura esses poços e dá para aquelas comunidades um acesso à água que, muitas vezes, a gente não consegue pelo governo, né? E, às vezes, quando é furado, é dentro do terreiro de alguém. Então, é difícil, né? Tem que enfrentar muita burocracia, questão regulatória, realmente, para fazer com que a água chegue para todo mundo. O que é que te faz acreditar, Giovana, que o marco legal do saneamento vai mudar essa realidade? Considerando que a gente não teve nenhum avanço, né, na cobertura de tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto, que foi ofertado à população desde 2013. Eu acredito que esse mercado, ele, a gente tem muito potencial, mas ele precisa, realmente, de investimento e tecnologia. Então, com o marco do saneamento, eu realmente vejo empresas que têm esse potencial fazendo esse investimento e levando água para mais pessoas, levando saneamento, né, para mais pessoas. Então, quando a gente fala de água, a gente não está falando apenas da água que a gente está consumindo para beber, mas também questões de saneamento pessoal, de higiene pessoal, o que, muitas vezes, é um grande problema em questão de saúde pública. Então, a gente acaba desbalanceando isso. Há uns anos atrás, saiu um estudo que, a cada um dólar gasto em saúde, a gente... Desculpa, um dólar gasto em saneamento, a gente recuperava sete na parte de saúde. Então, eu acho que é, realmente, um bom projeto e que as empresas, elas, com certeza, vão abraçar isso, porque mercado a gente tem. Só falta vontade política. Giovana, você fala que vocês são especializados em tratamento de água. Como é que se faz esse tratamento? Tá. A gente trabalha com tratamento de água a partir do cloro. Então, nós vendemos produtos à base de cloro. Hoje, no Brasil, a gente é a única empresa a produzir clorito de sódio. Então, a gente trouxe essa tecnologia para cá, em 2019. E a gente leva esses diferentes produtos, tanto para estações de tratamento de água, quanto para empresas. Então, a gente acaba trabalhando com o poder público e o poder privado, também, no tratamento de água e com qualidade. Acho que uma das maiores preocupações é a gente ter eficiência no nosso processo, a gente trazer a qualidade para esse processo e também de uma forma que a gente consiga trabalhar com isso sem nenhum impacto na saúde das pessoas que estão trabalhando ali e também na parte ambiental. O que a gente consegue fazer de tratamento de água sem nenhum prejuízo ambiental para o local? É muito importante. Bem, eu li o relatório de vocês e vi que vocês estão sorrindo à toa, porque nos últimos dois anos o faturamento realmente foi exponencial, cresceu muito, um crescimento vertiginoso. E esse é um negócio que vai crescer muito nos próximos anos, porque a demanda por água só aumenta no mundo todo e a gente está falando de um recurso que é finito. com certeza, a gente está investindo sempre na nossa fábrica da BOE. Ela é uma fábrica super nova e a gente investe para que toda a tecnologia que a gente consiga fazer tenha o menor impacto possível e consiga trazer para os nossos clientes toda a eficiência. A gente também tem serviços como o Global Service, que são serviços onde a gente consegue entregar não apenas o produto, mas maquinário. Então, a gente também está investindo nisso. E a gente tem um retorno bem grande nisso, porque nós temos especialistas trabalhando nessa área. A gente treina todas as nossas pessoas. Então, eu acredito que a gente realmente está conseguindo fazer um bom trabalho e está crescendo, está bem interessante. Não é fundamental ter tratamento de água, até porque os corpos d'água estão sofrendo muito com altos índices de poluição. Mas também cresce, Giovana, paralelamente, o movimento pela infraestrutura verde, que é de você cuidar dos mananciais, cuidar das fontes para ter água potável, dispensando assim a necessidade de tratamento nas estações. Foi o que aconteceu com Nova York, naquela chamada Catwalk, que fica ali no entorno de Manhattan, ali nas montanhas. Eles conseguiram ter hoje a água mais potável entre todas as metrópoles. Como é que vocês enxergam essa solução baseada na natureza? A gente realmente acredita que a gente precisa conservar em todos os locais que a gente vai. Uma das nossas unidades, por exemplo, a unidade de Itapsuma, nós temos seis hectares dentro dessa unidade de área conservada, por exemplo. E a gente tem uma nascente dentro dessa área. Então, nós não mexemos nisso. A gente deixa ali conservadinho, até porque a gente também usa essa água, né? Então, tudo que a gente consegue fazer para que nós tenhamos um impacto positivo, eu acho que a gente já passou de falar de não ter impacto negativo e a gente já está na hora de começar a falar de impactos positivos, né? Então, o grupo, ele sempre trabalha pensando realmente o que a gente pode trazer de impacto positivo para os locais onde a gente está atuando. Não só na sociedade, mas também no meio ambiente onde a gente está, né? E muitas vezes em setores que não têm nem a ver com o coração da empresa. Sim, sim. A gente tem, por exemplo, ações nos locais onde a gente está. Então, em Santa Bárbara, nós temos uma associação com a Plantaro, que é um jardim botânico ali da região. E nós somos uma empresa amiga da Plantaro que investe em educação ambiental para as crianças da região. Então, nós temos ações como Na Mão Certa, que é uma ação para conscientizar e impedir a sexualização de crianças nas rodovias do Brasil. Então, eu acho que assim, como a gente falou, né? A gente não consegue trabalhar o ambiental sem pensar no social e sem pensar na governança como um todo. Eles estão linkados e não é porque uma empresa trabalha, tem um core business em água, por exemplo, que é o nosso caso, que a gente não pode olhar para tudo que está em volta, né? Exatamente. Tanto é que vocês se alinharam à Agenda 2030, né? Que dispõe sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E dos 17 objetivos, vocês se comprometeram com 7. Então, conta um pouco para a gente como é que foi alinhar a materialidade da empresa a essas metas das Nações Unidas. A materialidade de uma empresa, ela é feita de forma que a gente consiga entender de todos os nossos stakeholders, né? De todas as partes que estão envolvidas dentro de uma empresa, o que não é tangível, mas acaba se tornando material para uma empresa, né? Então, quando a gente fez a revisão da nossa materialidade, ali em 2020, nós tivemos entrevistas com várias áreas, desde ONGs até a diretoria, clientes, fornecedores e etc. E a gente entendeu que 7 dos 17 ODSs, eles estão intrínsecos ao nosso negócio. Então, são esses ODSs que a gente tem ações práticas de fato. Mas eu acredito que a gente não consiga desvincular os ODSs, né? A gente não consegue falar, por exemplo, do ODS 2, que é sobre fome, sem falar do 1, que é sobre pobreza, erradicação da pobreza. E a gente não consegue falar sobre desenvolvimento sustentável sem falar de igualdade de gênero, por exemplo. Então, a gente tem 7 ODSs que nós trabalhamos, de fato, ali com a mão na massa e faz parte do dia a dia, mas a gente acaba olhando para os outros ODSs também e tendo algumas ações que, se não são diretas, elas acabam esbarrando e fomentando o desenvolvimento desses objetivos. E isso traz resultados tangíveis? Ou fica parecendo apenas uma conversa, mas que beira a filosofia, que é bom para a reputação, para a imagem da empresa? Vocês têm, de fato, como mensurar os aspectos concretos dessa atuação nesse nível? Eu acredito que hoje o mercado está voltado bastante para essa mensuração, sim. Nós temos, por exemplo, nós fomos a primeira indústria química na América Latina emitir Green Bonds. Então, nós tivemos a arrecadação de um volume de dinheiro que foi devidamente atrelado a um projeto verde. Então, eu acredito que hoje com Green Bonds, com SLBs e SLLs, a gente realmente consiga trabalhar com isso e monetizar. Porque, no final, o lucro é importante. No final do dia, é para pagar todo mundo também. Então, eu acredito realmente que o mercado financeiro está se desenvolvendo bastante e está olhando bem para isso. Bem, vocês se comprometeram com uma redução de 30% das emissões absolutas de gás do efeito estufa até 2030. Faltam oito anos. Como é que estão aí nessa jornada? Quais são os principais obstáculos? Como é que vocês estão caminhando? Bom, nessa última semana, uma novidade fresca, a gente assinou com o Pacto uma ambição maior da nossa meta baseada na ciência. Então, hoje a gente está com 42% de redução até 2030 baseado nas nossas emissões de 2020. De 2020 para 2021, a gente já conseguiu reduzir 5% das nossas emissões diretas. Então, as nossas metas são para as nossas emissões diretas. E a gente está atacando em duas frentes. Nossa estratégia é reduzir em todas as áreas que a gente consegue reduzir. Então, energia, que hoje a gente tem um mercado avançado de energia no país, energia renovável, combustíveis, redução de emissão por combustíveis fósseis, principalmente na parte sudeste do Brasil, onde a gente tem uma atuação grande também. A gente não tem muita desculpa para não usar um etanol, por exemplo. Então, anualmente, desde 2018, a gente está fazendo os nossos inventários de emissão, olhando quais são os pontos que a gente tem a maior emissão e trabalhando para essa redução. E, por outro lado, também o que a gente não consegue, ou seja, por investimento que no momento não é possível, seja por tecnologias que hoje a gente não encontra no mercado com facilidade, a gente vai compensar as nossas emissões. Muito bem. Vocês, por natureza, têm uma cadeia de valor extensa e da qual dependem muito. Daí vem a grande responsabilidade de conscientizar toda a cadeia de suprimentos. Como é que vocês fazem isso? Bom, hoje a gente tem um trabalho bem próximo dos nossos fornecedores, principalmente quando a gente fala dos nossos fornecedores da biodiversidade brasileira, que ele já é um outro negócio que está dentro do Grupo Sabará. E a gente trabalha com eles para que todo o processo feito, ele seja de uma forma tanto que não tenha agressão ao meio ambiente, como também a parte da conservação mesmo. Então, quando a gente fala da cadeia de produção da Concepta Ingredients, que é a nossa unidade de negócio voltada para produtos alimentícios, a gente fala, por exemplo, de 345 mil hectares em conservação dentro da nossa cadeia de fornecimento. E aí a gente vai estar do lado dessas comunidades, dessas famílias. Hoje são mais de 2.100 famílias que fazem parte da nossa cadeia. E a gente ajuda eles dando treinamentos, trazendo conhecimentos que muitas vezes eles não têm. ouvindo, né, com respeito do que a gente falou, o que eles têm de conhecimento também daquela floresta. E eu acho que é muito gratificante a gente, esse trabalho, porque quando a gente leva isso para eles, eles têm um crescimento grande pessoal dentro da comunidade. E eles também fazem de tudo para que toda aquela área que eles estão dentro seja conservada. Então, é um trabalho bem interessante, assim, quando a gente fala dessa parte da cadeia. Quando a gente olha para a frente, Giovana, o que você pode me dizer a respeito do Grupo Sabará? Porque o propósito de vocês está muito claro, desde a fundação, mas os desafios são grandes, né? E a gente está com um horizonte de muita incerteza. Como é que vocês estão trabalhando para lidar com todas essas questões relacionadas às mudanças climáticas? Hoje, a gente está desenvolvendo um projeto para entender como que as mudanças do clima, elas podem afetar hidrologicamente os lugares que a gente atua. Então, a água realmente é um material muito importante para a gente, é o cor do nosso negócio. Então, a gente está com esse olhar. E, por outro lado, a gente tem também todo o desenvolvimento dessa cadeia, que eu acredito que é uma das partes mais importantes para a gente combater a mudança do clima. bem como as nossas cadeias, os nossos fornecedores de empresa mesmo, falando, né? A gente tenta sempre atingir esses fornecedores, trazer informação, fazer troca, trazer troca de conhecimento, como que você está fazendo isso, por que que você está fazendo isso. E cada vez subindo mais a régua para entender que os nossos fornecedores, eles precisam andar junto com a gente, né? Eles precisam ter os mesmos valores que a gente tem. Eu acredito que hoje a gente parou, que nem a gente parou de olhar para o não impacto negativo, a gente já tem expertise para não olhar mais para dentro do portão só. A gente precisa e vai cada vez mais olhar para fora, né? Para o que a gente está trazendo agregado ao nosso produto. Por que que vocês têm esse mindset? Eu acredito que realmente seja por conta da nossa presidência, assim. A família Sabará, ela tem essa vontade de trabalhar de uma forma que a gente não tenha impactos e que a gente possa perdurar. A sustentabilidade, ela não é diretamente atrelada ao verde. Sustentabilidade é algo que seja sustentável por um período de tempo. Então, a gente tem isso dentro da nossa diretoria, a gente tem isso dentro da nossa presidência e ela acaba perdurando para todas as pessoas que estão dentro da empresa. Acho que isso é uma das coisas mais importantes, aliás, que a gente tem, né? Esse valor e esse entendimento de que é necessário a gente trabalhar, é necessário a gente ter lucro, mas é necessário que isso continue não só para essa geração, mas para as futuras também. Muito bem. Pensar no longo prazo, né, Giovanni? E esse é um desafio enorme num país como o Brasil, que é pautado pelo imediatismo. Quero agradecer muito a sua presença aqui no CBN Sustentabilidade e te convidar para uma próxima oportunidade. Um beijo para você, bom trabalho, você que é super jovem, né? Dessa geração aí que é muito mais exigente com as questões da agenda ESG. Boa sorte para você, Giovanna. Um beijo e até mais. Muito obrigada. Eu conversei com a Giovanna Capelano, coordenadora de ESG do Grupo Sabará. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Letícia Valente, nos trabalhos técnicos o Dani Mesquita e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade com Rosana Jatobá. O que é isso aí? O que é isso aí? Legenda Adriana Zanotto